Gesso, 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 Gimina Xander, Gesso. Oh, meu irmão, velho. Eu vou te dar uma bênção, Gesso. Uma bênção, meu irmão. Eu vou te dar uma renda nova em 2018. Eu vou te dar um contrato com a Vodacom. E o que você vai fazer com a nova? Car track. Oh, meu irmão. Eu não falo na King. Oh, meu irmão. Pela King, a Pokémon 4, a ginásio. O que você acha que é ginásio? A estúdio. A estúdio, a gravar a minha vida. A casa perderam a cama na sala. A Assetela, a Emberêla Muchaduin, pela sua carata, Monanga. Tem que o Gima. Monanga. Tem que o Tisele, a Otaxikota. Com a sua casada, Monanga. Só pode nem focar quatro também. Tisele, pela sua carata, o fãnana King. Isso, isso, tá pouco. Caramba. Família, a moral da história, nós todos queremos estar em cima no Topo, mas existe um trabalho bem forte na Fundação para poder chegar no Topo. E aproveito e faço um download de minha IP em Monalisa Um abraço, já